Pela Copa do Brasil, Internacional e Coritiba saíram na frente por uma vaga nas quartas de final. O Coritiba recebeu 13 de Campina Grande. Foi pênalti no Marciano. Não adianta ajoelhar. Adianta defender a cobrança de Capixaba. Mas a defesa do goleiro Érico de nada adiantou para o 13. Nunes fez 1 a 0 para o Coritiba. O time paraibano ainda empatou com Adelino. Mas o Coritiba conseguiu a vitória. 2 no chão, bola na rede. Gol de Marciano. E acredite, esse jogo aí é o mesmo que esse aí. Quando a tempestade chegou, cadê a bola? Aliás, cadê os jogadores? Com esse 2 a 1, o Coritiba tem a vantagem do empate no jogo de volta na Paraíba.